Alguns moradores do bairro Alga Prats, em Teoflotone, temem que uma árvore enorme e rochas desabem em cima de residências. A prefeitura já teria sido comunicada do problema. Da árvore centenária, resta pouco de uma estrutura muito deteriorada no quintal dessa casa da rua Nelson Correia, no bairro Alga Prats, em Teoflotone. Poucos metros separam as casas da parede rochosa em que o tronco está enraizado. Recentemente, uma parte do paredão se desprendeu e ficou segura apenas nesse tronco. Essa pedra, eu estava no fundo de casa, escutei um barulho, aí eu falei com a mãe e minhas irmãs, viam o que aconteceu na frente da casa do meu irmão, aí quando nós viemos até aqui, a pedra estava trincada, ela foi e caiu. Douglas, que é um dos moradores, conta que o maior medo é que a árvore desabe arrastando toda a estrutura. No último período chuvoso, no fim do ano passado, o barranco se transformou numa cachoeira. Com isso, os moradores acreditam ter aumentado o risco da árvore e das rochas deslizarem. Mesmo em tempo seco, o solo no local fica encharcado por causa das nascentes. O morador mostra os inúmeros pedidos já feitos na prefeitura, inclusive com boletinhos de ocorrência, em busca de uma solução desde o ano de 2021. À noite, a gente escuta estralos, que é a casca da árvore, que a árvore está morrendo a cada dia que passa. A prefeitura fez uma poda nela, porque ela era muito maior do que o que está hoje. Inclusive, ela é enraizada nas pedras. Ela nasceu uma coisa da natureza, ela segura a pedra. Então, a prefeitura, ao longo dos anos, nunca autorizou nós derrubar a árvore, porque ela é uma árvore de lei, é uma gamileira vermelha. Então, ao longo do tempo, com essa carga de chuva, não sei o que aconteceu com ela, ela vem adoecendo. E cada dia que passa, que você olha para ela, mais me dá de você olhar. Por se tratar de uma madeira de lei, uma gamileira vermelha, os moradores não podem fazer a retirada por conta própria. E ficam nessa espera, nesse aguardo, de uma resposta das autoridades, que até o momento não veio. Este oficial do Corpo de Bombeiros diz que a corporação já vistoriou o local e que, nesses casos de retirada de árvores, a competência dos bombeiros é somente de auxiliar as instituições responsáveis. E a árvore, em princípio, ela não tem risco iminente de queda. Há um risco potencial e nós nos prontificamos a apoiar a prefeitura na execução do serviço. O serviço lá, ele era, em princípio, como trata-se de um risco potencial, não iminente, ele ficaria a carga da prefeitura. Mas ela não solicitou apoio e nós estamos prontos para apoiá-los assim que o material for adquirido. A prefeitura se posiciona por meio de nota. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que já foram realizadas vistorias por vários técnicos responsáveis pela arborização urbana, assim como vistorias de entidades parceiras envolvidas, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Informa também que não se trata de uma árvore e sim um tronco em estado de senência, ou seja, em estado muito antigo. A retirada do tronco será realizada com uma equipe especializada, com cerca de 10 colaboradores e a aquisição de equipamentos especializados para garantir a segurança necessária que já está sendo realizada, e que já está sendo realizada, uma vez que o tronco se encontra acima de uma residência e que manter a segurança dos moradores e colaboradores na ação é essencial. O local é de difícil acesso, não sendo possível a passagem e nem a aproximação de veículos. Todo o serviço será executado manualmente, segundo a Prefeitura.